A hora é bom? Não, é possível. Se há alguma motivação extra de ganhar o primeiro jogo, mas também se não tivéssemos ganhos, as coisas só agora vão começar. Como é que viu estes 90 minutos? Diferentes. Duas partes completamente diferentes. Senti que nunca tive muito o controle do jogo, a nossa equipa nunca tive muito o controle do jogo na segunda parte. Jogámos muito despegados, o jogo foi um bocado desgarrado. No entanto, a primeira parte foi classificá-la como boa ou muito boa em períodos. Tivemos dois golos e ainda tivemos outras oportunidades que podíamos ter marcado. Agora a segunda parte foi, digamos, mais soft, não é muito bem... Foi o gerir da vantagem em Alcázar. Sim, mas foi um gerir que... O gerir era a nossa intenção, não é? Nós queríamos gerir o 3-0, não queríamos gerir o 2-0. E pronto, o jogo teve menos intensidade, não estivemos tão ligados na segunda parte. Foi mais soft, se vocês quiserem, foi mais soft. Mas também para isso contribuiu um pouco, um pouco ou muito, o facto do campo estar pesado. Não sei se da bancada se nota, mas o campo, como vocês sabem, foi uma semana de chuva intensa. Nós não pudemos e também não quisemos treinar aqui na relva para ter o campo em boas condições para hoje. O campo estava pesado e desgastou muito os nossos jogadores. E depois com algumas limitações que nos faltam também alguns jogadores que ainda nos faltam na equipa. Temos já alguma opção, o do André, mas que faltam dos jogadores para podermos fazer disposições que fossem, de alguma forma, minimizar este aspecto. Tivemos algumas disposições, um bocado, de acordo com aquilo que estava disponível. E foi bom, pronto, eles entraram e deram o máximo. E nós conseguimos levar os 2-0 até ao fim. Qual é a perspectiva do João Caçoeira perante esta equipa? Já há um dedo do técnico, certamente. Como é que está a ver este início desta aventura no descartamento? Desde não há, para qualquer vez, algum trabalho feito. Duas semanas e meia de trabalho. Não pretendíamos que as coisas se mudassem radicalmente, porque também não fazia sentido. A equipa, em termos classificativos e em termos de resultados, não está má. Agora, é evidente que cada treinador tem esse jogo de sua forma. Cada treinador tem os meios para levar a equipa a jogar da sua forma. Neste caso, os treinos e o trabalho. Eu sou um treinador que eu acho que é de trabalhar durante a semana, porque eu não vou preparar o jogo durante a semana, para que no domingo nós tenhamos as coisas bem definidas, da forma como a equipa joga. E, com certeza, que isto vai ser um processo progressivo. Não é no estalar deles que a equipa fica a jogar como nós pretendemos, mas vamos ter alguma persistência no nosso trabalho, para que a equipa comece ou chegue ao futebol que nós queremos. Foi uma sensação boa voltar ao banco há tanto tempo. Pois, era sempre boa voltar ao banco e, sobretudo, aqui em Bejo, porque é a minha terra, é onde eu, se eu tenho andado noutros clubes, eu gostei muito de estar no meu desportivo, também já tinha treinado a desportar, e voltar ao banco, ao banco da casa, da minha terra, é sempre um motivo de satisfação para mim, porque eu tenho orgulho em ser vigente, e não é uma questão aqui do bairro, onde eu andei noutros clubes, onde apresentei outros conselhos e outras terras, e sempre o fiz da melhor forma que posso, e de uma forma aplicada, e dando tudo de mim para esses clubes. E não sei qual vai ser o meu futuro. Agora, em Beja, pronto, ser a minha terra natal, sempre vivi aqui desde a minha infância, e apresentar um clube a Beja, é sempre, como é evidente, uma situação mais afetiva. Obrigado.